o salve salve galera beleza que tá chegando agora gente já é daí você já continuou estando aí né me rolei mas é isso aí gente brigadão por assistir o canal até aqui né logo a estrada da vida do canal que tá chegando deixe o like se inscreva mas vamos pro vídeo né então foi liberado né um cbtzão aí pra usar um mod top né cbtzão que no cbtzão o cbt já é clássico do farm desde 2013 né se estiver enganado né gente se não estiver enganado me corrija aí nesse comentário beleza então vamos ver aqui na loja eu comprei esses dois cbtz que é o pneu filipado esse aqui já é com turbo né ele tá com uma elétrica 80 60 e esse aqui é o simples é o 84 40 né esse aqui tá com o motor de tá com a mente até os cavalos eu cheguei aqui a potência certinho e botar aqui tá aqui já não na categoria do lote game né gente tá aqui ó cbtzão normal não que eu comprei é a configuração do motor e aumenta também ó 130 cavalos que tem cinco cavalos é o normal né aí tem 30 cavalos é tá aqui ó para carregar para a carregadeira é para carregadeira mas eu não uso é os pneus é procuração de rodas cbtzão cabine ao que eu gosto assim ó tá ligado né de pneu do roda dupla na traseira aí né todo cabinado e o preço dele não para comprar tá 105 euros né que é ele tudo né ele normal normal é porque tem 440 107 é o mesmo preço ah é isso mesmo então vamos nessa um votar no mod né e cadê que eu tô aqui nossa muito de bola só deixa eu tirar esse negócio dela tirei a bola do motor e olha só é isso aí galera da olhadinha aqui na lateral né gente tô usando a câmera né o mod fazia tempo que não usava só mais ele acabei baixando novamente usando tá bem bonito gente e qual os comandos de força aí ó os engatinho das mangueiras 4x4 câmera de dentro é bem bonito barulho também o vento tá dá bastante alto dá para ouvir bem e é e aí a bola né e é e também para vocês que a plantadeira né gente a plantadeira máxima 50 30 da a causa que é isso aí gente ela planta tudo em ela como na loja vão ver ela planta tudo se eu achar qual é a categoria que ela tá categoria não 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 ela tá aqui ó que ela tá foi aqui ela aí 50 30 muito bonita mesmo ela planta para puxar ela um trator de 107 cavalos puxa de boa né ela é um milho também é um milho planta tudo praticamente né cadê vai ter essa adesiva aí do urso então a o crédito da plantadeira vai se fuder o crédito da plantadeira é do andré cruz né fabrício brasil e conversão juliano é do watch game né então vai ficar o link dela no site direto juliano juliano vai ficar na inscrição para você baixar né e também a a dar o crédito do cbtzão vai estar do momento dele aqui ó o crédito do cbtzão tá foi feito pelo fps 15 né eu minto até eu tinha errado né eu achei o fps 13 mas foi que o fps 15 foi pelo felipe lende né quem não conhece e quem não conhece o felipe lende né o coleção edição pelo nosso juliano né o watch game para baixar ele só os opções é o mega e o chared mod eu baixei isso aqui pelo mega mas tá aí gente a plantadeira muito bonita com um trator é e né ele tem que pegar outro né aí você que você tem isso aqui um pneu do preço essencial a stear E agora eu não vou É do céu Ah tá Opa Ah Aqui Ah Tá abaixando já Deixa eu ligar aqui Tá abaixando E é rápido Olha que da hora É isso aí gente Mais um mod pop aí pra vocês O link do CBT e da plantadeira Vai ficar na descrição do vídeo Se for postar o link em outro site Por aí, outra página Deixe com o link original E se for editar É tudo bom primeiro E foi né É isso aí gente, cada um que falou Até o próximo vídeo, tchau tchau Fui E aí